E aí pessoal, beleza? Pessoal, hoje quero fazer um vídeo top aqui pra vocês Hoje vou aqui jogando baraque pra minha escodorna Pessoal, primeira vez que vou aqui jogando pra elas Olha só, eu já até peguei elas aqui Olha, elas estão aqui Olha só pessoal Olha que top essas baraque Pessoal, essas baraque aqui não é aquelas nojinhas que vocês veem em casa Aquelas grandonas assim que voam Como vocês podem ver, nem asas assim elas querem Pessoal, elas não voam nem nada Muita coisa que elas comprem, pessoal, é madeira podre Ração, você dá pra elas e terra Eu peguei elas ali, pessoal, no cantinho Olha, onde tinha um monte de pau podre Tá vendo? Então não é nada demais pra essas baraque aqui Essas é próprias mesmo pra que jogando assim pra codorna Galinha, esses bichos assim, beleza? Olha só Aí eu peguei aqui hoje e vou jogando minhas codornas Primeira vez que vou ter jogando pra essas aqui Pra minhas outras aí, pra quem acompanha o canal Eu já joguei algumas vezes E elas eu gostava bastante, pessoal Essas que me faziam briga pra conseguir comer uma baraque Olha aí Só que o problema, pessoal, se eu jogar uma baraque dessa no chão Elas, como elas é da terra, elas vão esconder rapidinho E como eu não joguei pra essas codorna minha Vamos ver o que vai dar, né? Aí eu até trouxe aí Essa vasilha aqui, olha Eu tô colocando em cima Mas elas é muito rápida Elas vão sair da vasilha também Elas correm muito rápido Olha aí Aí eu vou entrar aqui e vou jogar pra elas Ver o que vai dar Olha, são de manhã cedo aí, ó Como vocês podem ver Elas estão aí Olha aí Olha que top, pessoal As codornas de manhã cedo Eu vou entrar aqui agora e vou ficar jogando pra elas Olha aí Que filé, pessoal Olha Vou ficar jogando uma aqui, pessoal Só pra fazer um teste Só pra ver se elas vão pegar assim a vasilha Olha só Deixa eu pôr na mão aqui Se elas vêm na minha mão Será que vem? Acho meio difícil, né? Olha aí É, na minha mão Ela vai vindo, pessoal Eu vou jogar ali, ó Olha ali perto dele Ela nem viu, pessoal Nem viu Ela tem que falar Me ver, né? Cadê? Ali, ó Olha lá E ficou muito no canto da parede Olha lá Achou, pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, ó Aí, pessoal Não é que elas gostam mesmo, ó Eu vou fazer briga Lá na boca da outra Com a dona, ó Tá vendo? Olha lá, ó Na dali, ó Olha lá Tá vendo, ó Aí, pessoal Nem sei onde está agora Acho que o menor está aqui, ó Olha aí Olha aí, pessoal É, as gostou, pessoal Olha aí E você briga Pessoal, acho que eu jogar As ondas com a dona aqui Deixa eu falar uma ideia Que eu estou querendo fazer aqui, pessoal Eu acho que eles vão gostar bastante Mas que eu continuo jogando as outras aqui Ah, e também, pessoal Se inscreve no meu canal Se inscreva aí, beleza? E dê seu like Vamos bater uma make de like nesse vídeo, pessoal? Eu nunca penso pra vocês, não Mas vamos clicar pra ter 200 likes nesse vídeo, beleza? E, pessoal Eu estou com a ideia De fazer uma rifa Só que essa rifa, pessoal Vai ser diferente Eu não vou só tirar ovo galado assim Nem nada Vai ser bem fácil E muito simples Mas eu estou pensando Em fazer uma rifa, pessoal Só com 20 pessoas Vai ficar bem mais fácil De ganhar, beleza? Não vai ser muita pessoa Só 20 Aí como é que vai funcionar, pessoal Essa rifa? Ó Ela está doidona aí, olha Ó É que agora elas não comiam Para vocês Porque elas estavam comendo Olha aí Ó Aí, ó Se você briga Pode ir uma barata, pessoal Olha isso Olha isso Olha aí E a rifa que eu estou falando Com vocês, pessoal Vai funcionar assim, olha Cada rifa Vai buscar 10 reais E quem ganhar, pessoal Eu vou estar sorteando 100 reais nessa rifa, beleza? E vai ter só 20 pessoas Então vai ser muito fácil De ganhar, pessoal Porque é só 20 pessoas Não vai ter muita pessoa Competindo Aí Você pode comprar Mais de um, pessoal Mas o máximo Que você vai poder comprar Se você quiser É 3 riva, pessoal Não vai poder comprar Mais de 3 riva Senão Vai ficar muito fácil Para você ganhar Porque é só 20 pessoas Que a pessoa vai participar, pessoal Aí se você quiser participar Para essa rifa Deixa o seu número aí Nos comentários, beleza? Eu vou pegar e vou te chamar lá Cada rifa aí Vai custar 10 reais E vai ter só 20 pessoas As 20 primeiras pessoas Que comentar o número aí Vai estar valendo, beleza? Eu vou estar fazendo Só um teste, pessoal Se der certo desse jeito Eu vou continuar Fazer mais rifa Depois desse jeito Para vocês, beleza? Então é muito simples, pessoal Vai custar aí 10 reais Cada rifa E o vencedor Vai ganhar 100 reais Aí depois você me passa O número de sua conta Para quem ganhar E eu vou estar Depositando dinheiro, beleza? Eu vou fazer o vídeo Que só se encorte Nenhum sorteio Vou estar mostrando também Eu depositando dinheiro Para o vencedor Fazer um teste Vai ser um teste Para só ver se vai dar certo Aí a rifa aí Vai custar 10 reais Cada uma Vai poder o máximo Só 20 pessoas Participar, pessoal E você pode comprar No máximo Meio três rifas Beleza? Então se você quiser Deixa o seu número Nos comentários Beleza? Que eu vou estar Te chamando lá Aí é só 10 reais Cada rifa Olha, deixa eu jogar Mais outra ali Para ela Você viu Que as coisas Que você briga Olha aí Pega um foco Que é meio difícil Olha só Vou pegar outra aqui Calma aí, pessoal É difícil Olha aí, deixa eu jogar ali Joguei duas ali Mas não viu, pessoal? As querem ver Se não as esconde Olha lá Olha lá, ela caçando Olha Pega mais que você achou Olha lá Pegou ainda, pessoal Você viu? Olha só Olha lá Achou ainda Aí, pessoal Ela já comeu E o pessoal Ela enterra muito rápido Podia ser rápido Quer ver? Vou pegar outra aqui E jogar ali no meio Ali, olha Aí, achou Olha lá Olha só Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá Olha aí Comeu também, olha lá Vou jogar mais uma ali Para a outra Veio ali Olha só Olha aí Pessoal viu Fazer briga Mais uma ali Aliás, não viu Vai enterrar na areia É gás em pé Pessoal é muito rápido Olha lá Olha lá Na boca da outra Olha só Olha lá, pessoal Viu? Achei que vai fazer briga Pode ver uma barata Olha lá Olha Olha Mas não é para brigar de verdade Acho que não, né, galera Então mais aí Só para correr atrás E ter emoção Olha lá Outra lá Calma minha mão aqui Olha só Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá Olha aí Dá nem para acompanhar, pessoal Tão rápido Já não gosto de uma barata, né Olha só Começou a pegar ali Vai atrapalhar um pouco o vídeo Olha lá Comeu já Olha aí Só mais alguns baratas Deixa eu pegar um foco para vocês verem aqui Olha aí Deixa eu tentar pegar mais uma aqui E jogar ali Um aqui pertinho Olha aí Olha aí, pessoal Tinha que fazer briga Basta uma barata Falando com vocês Elas têm igualzinhas As escodornas agora que eu tinha Olha aí É muito bom, pessoal Jogar para elas Barata Que tem nebre Gigante Eu gosto muito Jogar um aqui Olha aí Joga mais outro aqui Olha aí, pessoal Olha 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 só Olha aí Se eu conquistar os outros Que é a brigada Por causa da outra Olha ali Tá vendo Deixa eu pegar a outra E jogar para cá Jogar ali na branca Até agora ela não comeu Parece, coitado Ali eles não viram, não Ela escondeu já Será que vai que você quer achar? Não sei o achar Deixa eu jogar a outra Olha lá A massa não dá não Né Se eu jogar que pega De lá, não acha Ó Olha isso, pessoal Escondeu? O ar pegou Aqui, ó Escondeu Falando que você É assim, esconde demais Olha aqui, ó Aí, ó Agora sim Agora quer ver, ó Ó Olha que é um gás gosca, pessoal O secador Ó Chego fazendo briga Por causa de um De uma baraca É baraca que é, né? Pessoal, isso é muito bom Para elas Estou jogando Olha só Olha aí E pessoal Se quiser participar Da rifa Comenta Deixa seu número Nesse comentário, beleza? Vai ser apenas 10 reais Pessoal, vai ser muito fácil Ganhar Com 10 reais Você pode ter ganhando 100 reais Muito fácil Porque vai ter só 20 pessoas Participando E se você comprar 3 rifas Fica muito mais fácil ainda Porque a sua chance De ganhar vai ser muito Pessoal Vai ser só 20 pessoas Olha aí Mais uma aí, ó Olha aí, ó Da hora, pessoal Olha só Ó Olha lá, pessoal Vou fazer briga mesmo, ó Olha Esse cara é doido O bichinho é bruto, hein? Gosto de uma baraca Tem só mais duas aqui, pessoal Vamos ver o que elas vão fazer agora Jogar uma lá Olha lá Ó Ih Você viu, pessoal? Olha ali, ó Na boca do dele O bichinho chegou a brigar Por causa de uma baratinha, olha O bichinho nunca queria pegar a foca Fica muito rápido Olha aí E agora, pessoal? Olha só Joga ali Você vai achar Olha lá Olha lá Pegou também, olha lá Olha aí A foca é bom Não pega nada Mas então é isso aí, pessoal Um vídeo rapidinho Só mostrando vocês aí Comendo as baracas Se você gostou Já deixa aqui lá aqui embaixo Se inscreve no canal, beleza? Vamos bater 200 likes nesse vídeo Então é isso aí, valeu Porque a próxima é nóis